O pobre pode te dar apoio moral, ele pode te dar carinho, ele pode te dar suporte, mas ele não pode te ajudar com aquilo que vai realmente te ajudar, que é o quê? Dinheiro, né? Então, outra coisa também, muitas vezes o homem pobre, ele se sente super mal quando a mulher ganha mais do que ele, tá fazendo mais coisas do que ele, porque muitas vezes esses homens têm a masculinidade frágil, simplesmente não conseguem aceitar o fato de que as mulheres estão numa condição melhor do que a deles, e tinha que andar a pé, aí tinha que andar até o ponto de ônibus pra pegar o ônibus, aí tinha que pegar o metrô, aí tinha que... Aí caía no chão na rua, entendeu? Gente, assim, uma... Lamentável, entendeu? Então, por isso que nesse ano também, nesse ano que eu namorei esse pobre, eu fiquei muito desleixada, porque, assim, eu nem gostava de me arrumar tanto, assim, sempre fui muito vaidosa, mas nessa época eu não gostava de me arrumar tanto. E quando você sai de um relacionamento com uma pessoa pobre, a sensação é muito pior, porque, como eu disse, você gastou dinheiro, você não teve conhecimento, você não conheceu novos lugares, essa pessoa não te agregou, muitas vezes em nada, e tá ok, teve o amor. Até que um dia essa pessoa chega e fala que não te ama mais, e aí, cadê o amor? Entendeu? Então, no caso de uma pessoa rica, se você se relaciona com essa pessoa, pode ser que você saia desse relacionamento com um carro, com dinheiro, com conhecimento, whatever, sabe? Tipo, você vai sair com alguma coisa, nem que seja com experiências maravilhosas, de lugares maravilhosos que você foi com essa pessoa. Faculdade nunca foi sinônimo de ganhar dinheiro. E isso só é sinônimo em um país como o nosso. Faculdade é para quem gosta de estudar. Vou repetir. Faculdade nunca foi sinônimo de ganhar dinheiro. Fazer faculdade é para quem gosta e tem vocação para estudar. Começou a se tornar um cabide de emprego? Não, agora você tem que ter mestrado para fazer uma função que ganha R$ 1.200. Porque ficou super lotado o mercado de trabalho. E agora você pode exigir muito para pessoas que ganham pouco. Só que essa dona aí, eu já falei aqui na estatística de que mais de 50%, quase 60% na verdade, das acadêmicas são mulheres. Ou seja, a maioria da universidade. Mas não são aquelas que ganham tanto. Isso por quê? Porque as funções mais técnicas, as funções menos salubres, as funções de maior risco, e as funções de maior responsabilidade, são carreiras que os homens escolhem. Então aquela mulher que fez faculdade de sociologia, por exemplo, ela certamente, num ambiente como esse, de caos social como esse atual, vai sair subempregada da faculdade. Ou vai esperar vir um concurso público que tenha a vaga do curso dela lá. Enquanto o cara que fez um curso técnico de soldagem por 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano e meio, vai sair empregado ganhando muito mais do que ela ganharia. Só que essa mulher que passou pelo ambiente acadêmico, ela fica com a mente viciada, porque ela acha que esse cara do curso técnico, da solda, do trabalho braçal, não é o suficiente pra ela. Você entende a lógica que tá começando a se proliferar na mente de muitas pessoas? Ah, eu fiz faculdade, eu conversei, eu trocava corredores de faculdade com doutores, que fizeram mestrado ou doutorado sanduíche na Europa. Por que eu vou me contentar com o fulano que estudou contabilidade na Unisquina por 3 anos? Cara, mas a função dele ainda tá empregando. A sua, extremamente abstrata e tudo mais, que não é absorvida com facilidade no mercado de trabalho, está fazendo de você uma nova desempregada. Então, essa mulher que elevou o ego dela por estar no meio acadêmico, viu pessoas de classe média lá, achou que era aquilo que ela merecia, quando volta pro mercado de trabalho desempregada, ela acha que é melhor do que o cara que tem menos qualificação de tempo, né, menos titulação, mas que ganha o triplo que ela ganha. Vocês sabem que é isso que tá acontecendo. Então, mulheres que têm, ah, você é doutora, nossa, doutora aqui em genética, em bioquímica, biomédica, ou não? Ah, não, eu sou doutora em estudos de gênero. Ah, tá. E você, ah, eu sou Uber. Ah, nossa, Uber, é complicado, né, o desemprego. Não, até que eu tô tirando uns 3, 4 mil nos meses aí, fazendo uma bandeira a dois, mas não consigo me virar. Será que essa mulher que levou a régua dela lá em cima é melhor do que esse cara que tá sendo útil nesse momento imediato? Então, é importante entender aqui que muitas mulheres acham que estão construindo uma carreira, quando, na verdade, só estão pulando de emprego em emprego temporário. empregos que irão fechar as portas pra elas a partir do momento que vier um sopro na economia. Mas essa mulher acha que por ter tido uma amarela em algum emprego bom ou por ter alguma titulação, se acha melhor do que o cara médio com menos qualificação que ganha mais que ela. E essa mulher, agora, no caso, tem essas duas que eu citei, né? A primeira, que tem graduação, mas tá subempregada, e a segunda, que é a que tá no setor de serviços e que tomou um baque do biohazard aí, né? Dos fechamentos. Essa segunda aqui, ela evita se relacionar ou enxergar como igual o cara que tem uma função parecida com ela, no setor de serviços lá, o cara que tá também prestando serviço, como entregador, Uber e tudo mais, mas te ganha mais que ela. Ah, eu tô aqui, né, operadora de caixa, ou aqui dentro, em uma loja aqui de serviços no shopping e tudo mais, mas eu não quero esse cara que tá no mesmo nível que eu. Então, essa mulher, ela perdeu a noção do mundo prático. Não é porque o cara é menos qualificado de titulação que ele tá ganhando menos ou pouco que ela ou tem menos valor. Mas ela acha que sim. Por quê? Porque ela tá aí, né, nesse meio da Beautiful People, consumindo a Beautiful People, a redação de jornais. Não, porque a redatura da Folha ganha 10 mil. Ah, porque a mulher, CEO do Estadão lá, ganha 10, 15 mil, não sei o quê. E eu que fiz jornalismo, mas que tô desempregada, não mereço o Uber, não mereço o rapaz que trabalha na solda de embarcação, o militar e tudo mais. Mas, senhores, toda negação tem um limite. Você não pode entrar em estado de negação sempre, porque a realidade bate a sua porta. E esse gráfico aqui, que eu mostrei de quais setores são os que mais tomam porrada da economia, aqui, vou até voltar aqui, ó. Olha lá. Setor de comércio desempregou, galera. Setor de serviços, que precisava das portas abertas. E quando voltou, olá, patrão, tudo bem? Patrão, não. Seguinte, é tua profissão agora. O teu cargo agora tá digitalizado e eu só preciso de metade do meu efetivo, não mais do total, do 100%. E olha só, a tua função ainda vai ficar de home office, você vai ganhar menos, porque no papel vai ser meio expediente, e eu não vou precisar pagar pra você passagem e nem alimentação. Esse é o Brasil real que o ambiente baiorrasa te deixou. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti